Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio de vamos jogar Mount Blade Warband com a nossa conquista japonesa, e galera, antes que eles fujam, vamos lá, vamos com tudo, Great Lord Yoda, chega aí mano, nossa o tamanho da treta, beleza, então ó cara, renda-se aí ou morra, nós temos sete, com traduzência, é, a gente tem um pouquinho a mais de gente, infelizmente a gente não vai poder participar do ataque, mas tem tanta gente que eu acho que não vai, não precisaria né, putz, perdeu bastante hein, perdeu bastante, mas dane-se, os caras vão perder mais, nossa, perdas bravas hein, tá, Lord Sakuma, eu vou permitir que ele vaze, né, vai dificultar um pouco a nossa vida, tem um monte de gente aí fugindo, Mari, acabamos de soltar ela, então subiu a relação, peraí, Lady Mari, 28 para 35, boa, Sar, vamos a Mari, ah, perdemos um monte de gente, mas tem uns prisioneiros aí que a gente pode resgatar, infelizmente não pegamos o Great Lord Yoda, esse aí eu não ia liberar nem a pau, é, porque ele pode ser usado aí pra, ou ganhar uma grana da hora, ou sei lá, alguma outra coisa, ah, 160, ah, parecia que a gente perdeu bastante, acho que perdeu no total né, não foi só a gente, deve ter sido, porque não tem tanta coisa perdida assim não, pega aí os nagnados de elite, pega veterano, hum, Monkey Archer, manda ver também, Ico Officer, manda ver, Ico Spearman, tá, Master Archer, pô, manda, Red Warrior, tá, Skirmisher, Monkey Archer também, cadê, Monkey Gunner, tá, vai, já que tá aí, Nobody Better, vai, E, Ico Monkey Gunner, tá, vai, Skirmisher, esses aí são os básicos né, hum, tá, tem os Moons de Spearman ali no meio, acho que eu vou acabar pegando praticamente tudo, falar a verdade, Area de Water, pega aí, Spearman tal, veterano aí com o Skirmisher, tá, lotou ali, vamos pegar, Mounted Yoda, tem, hum, já tá no limite, Lorde Takigawa, Ninja, tá, é, Tannis, vai, vamos ver o que sobrou aqui no chão, nada, nada de muito bom, Pessoas porcaria aí, basicamente a gente acabou de destruir, obliterar, todo o exército do Zoda, tudo que eles tinham assim foi pro saco né, Olha, se os caras quiserem continuar aí, a gente vai recuperar essas tropas aí que estão feridas, a gente vai se recuperar também, Se pá, rola um Siege, o dano, vai fazer esse negócio, e Elite, tem alguns aí, então bota aí, e cadê a Sakura Retainer, pode ser, Beleza, fomos alguns carinhas, eu gostaria de ver se eu posso vender esses carinhas aqui, Bom, vamos ver, a gente aproveita pra dar uma andadinha aqui, podia ir em Sul né, mais fácil, mais perto, Dá uma andadinha aqui no nosso território, vai que tem alguém querendo chegar e tal, a Mari tá, daqui a pouco ela tá de boa também, Ah, Gifo Castle não está mais em Siege, tô ligado, vamos lá, pega aí o negócio, cadê, Tomara tenha um Slaver, Aria de War, não tem, droga, Arena, Marketplace, Movera Court, não tem nada não, Ó, posso vender as coisas, não, tem o que aqui, Então os itens chuleta, Tá, vamos vender os negócios aí, Marketplace, Tô quase zerado também, Então aproveita aí, faz uma graninha, Ah, Kuzani Armor, Kuzani é bonzinho, viu, Eu vou ver se alguém pode equipar esse negócio, E a gente vai Vibrar do resto, Pra cá, Leave, Parte, Aí, já começaram a melhorar, Vamos ver, Musashi, Esses caras aí estão lá com, Acho que esse Kuzani, Mas esse aqui não é, Teruyo, Teruyo, Deixa eu ver esse equipamento, 41 e 17, Não é ruim, Parece ruim, mas não é, Agora tá de Kuzani, Tá bom, Tá muito bom, 41 e 17, Eu acho que é mais ou menos, O que, Opa, O que a gente tá usando na galera, né, Bom, dane-se, Vai, Nossa, Véi, Sério? Reenforça de Mogami Retainer da arma, É, É uma armadura zoada, Não é zoada, Não, É meio simples, Mas ela é versão reforçada, Por isso que ela vale tanto, Acho que é isso, Tem alguém aí que tem 2 mil? Caramba, Caramba, Tem ninguém, Vai ter uma armadura da hora, Olha, Cabeça de Lobo, Nossa, 21 mil, Droga, Olha, Essa daqui também é bem colorida, Nessa Kuzani aí, Essa aqui, Namban Armor, Hum, Uma vermelha, Portuguesa, Mas aí fica muito caro, Droga, Vamos ter umas armadurinhas da hora, Viu, Um negocinho legal aí, Que eu gostaria de usar, Vamos ver se é uma arma da hora, Rizem, O que é isso, Razão, Não pode ser usado, É, Esse é lerdão mesmo, Esse é bem lerdão, Mas, É outro tipo, Um canhão lerto, Será que ele é bom? Uma mira mesmo, Nossa, Esse é o verdadeiro, Pegou, Matou, Caramba, 160, Esse daqui já mata num só, Um 124, Caramba, Ah, Dá vontade de comprar, Viu, Não mentir não, Dá vontade, Mas não vou ter grana, Tá, Segura essa armadura aí, Já que não dá pra vender por, Nada assim, Que vale muito a pena, Vamos lá, Eu poderia também deixar, Os prisioneiros aí, Cadê? Garrison, Vamos deixar aqui, Opa, Garrison, Deixar os prisioneiros aí, Depois eu vejo aí, Se aparece um slaver na região, E aí, A gente faz o negócio certinho, Gwemon tá ali também, E vamos vender, Aproveitando que a gente tá aqui, Vou comprar, Um messenger post, Deixa eu ver, Vai custar 2.400, Beleza, Então quando, Né, Tiver inimigo perto, Fazer indecídio, Essas coisas, A gente vai receber uma mensagem, Bem distante aí, Bem, Bem rápida, Tá, Os caras tão aqui, Os caras tão pilhando ali, Uhum, Tem alguém que eu, Realmente não queira, Acho que não, Ó, Tem uns lordzinhos, Bem chuleta aqui, Tá, Vou pegar o Komaki Castle, Vamos, Deixa eu ver, Lord Gonuzuki, Chega aí, Cara, Aí, Tem uma tarefa pra você, Siga-me, E aparentemente, A gente fez uma grande batalha, E isso, Vai dar relação com todo mundo que lutou, Então tem que falar com todo mundo aí, Deixa ele pilhando aí, De boa, Aham, Ah lá, Falar com todo mundo pra ganhar relação grátis, Grandes batalhas, Grandes vitórias, O pessoal acaba meio curtindo, Beleza, Vamos lá, Komaki, Eu poderia até pegar, Que osso, Que osso, Ah, Droga, Devia ter tentado pegar esse carinha, Enquanto ele não conseguia, Oh, Fugiu, Ah, Vou enfraquecer esses caras, Deixa eu ver, Fugindo do Void, Quarenta e pouco, Quarenta e um, Uhum, Chibata, O Ian, Não sei o que, E aí, Meus carinhas, Tá, Entrou todo mundo, Lord Sasa, Ó, Renda se eu morra, A gente tem quinhentos e pouco, Eles tem duzentos e pouco, Vamos lá, Vou matar as tropas deles, Até pra, Impedir os seeds dele, Deixar bem fraco mesmo, Destrói, O nosso objetivo principal, É destruir, Erradicar o Clã Uda, Por quê? Porque tem bastante Lord, Por causa da gente, E talvez eles venham pra gente, Quando eles ficarem sem, Sem terra, Então, Importante é destruir, Mesmo que seja pela mão, De outro inimigo, Ideal que seja a gente, Mas, Se for um outro inimigo aí, Também, Não vou reclamar não, Vamos lá, Cadê? Ali, Droga, Deixa eu tentar atirar, No meio da muvuca ali, Pegou nada, Pegou nada, Pegou nada, Tá, Yoshio tá matando geral, Vocês tão vendo, Isso, Olha lá, Agora a galera também, Boa, Shoshin, Kazeg, É, Nossos arqueiros aí, Tão fazendo a festa, Viu, Tem muito reclamar, Deles não, Yoshio matou mais um, O cara é muito ninja, Muito fera, Olha isso, É, Vai tirando, Nossos arqueiros, Sempre falei que arqueira é bom, O Lorde Sasa foi derrubado, Cuidado, Lançado ali, Os caras tão ali, De barreira na frente, Tá, Tá boa essa formação até, Só o grupo 3, Que podia, Peraí, Grupo 3, Vai pra lá, Daqui a pouco vai vir mais uma leva de inimigos, Então, Na próxima a gente vai, Essa aqui tá, Muito, Defasada, Pra valer a pena, Mandar pra cima, Podia também pegar o grupo 3, Falar pra me seguir, Assim eles me ajudam, Sem ir pra cima, Que nem os retardados, O problema é que as vezes eles atrapalham, Que nem agora, Mas tudo bem, Cadê? Sumiram, Então, Dá um reload aqui, E vê, Esse cara chegando, Ninja, Matou mais um, Tá, Vamos sair da frente dos arqueiros, É bom, Né? Uau, Matei, Movimento aí, Né? Olha lá, Olha lá, Olha os inimigos chegando, Manda flecha, Manda ver, Não, Mira pra frente, Animal, Aí, Giz Samurai, Mortaço, Oda, Yumi, Não sei o que, Vai, Vai, Todo mundo pra cima, Vai, Sem medo de ser feliz, Galera, Também gostaria de, Avisar e lembrar, Que, Hoje, Saiu aí, O jogo, Romance of the Tri, Não, É, The Three Kingdoms, 13, E, É um jogo muito legal, Que ele, É, Digamos que ele seja um multiblade mais estratégico, Né? Sem batalhas de ação, Batalhas estratégicas, Onde você pode criar sua fama, Sua fortuna e tudo mais, Então é um jogo que vale a pena vocês conferirem, Dá uma olhada aí, Saiu hoje, É o meio dia, E, É um grande candidato aí, Um candidato muito forte, Terceira e no canal, Beleza? Então, Confere aí, Romance of the Tri, Kingdoms, E, Tira esses caras dali, Sai daí, Sai daí, Sai daí, Vem todo mundo pra cá, Venham, 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 Calma, Videl, Olha lá, Tem um, Tem um maluco que tá seguindo a gente, Cadê ele? Ele morreu, Será? Ah não, Tá aqui, Pega, 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 Ah, O Equuspearman, Nossa, Os caras já estavam indo, Né? Pera aí, Ah, Grupo 2, Venham pra cá, Archers, Venham aqui, Tem uma montanha pra vocês, Fica da hora, Ah, Já acabou, Vai tá de boa essa aqui? Ó, Dois feridos, Deixa eu ver, Temos mais alguns pra, Né? Matar, Então vamos acabar aí, Matamos metade deles, Agora tem a outra metade, Lá todo mundo, Me siga, Onde é que eles estão? Aqui é uma grande planície, Gostei, Mapas muito, Muito cheios aí de relevo, É da hora as primeiras vezes, Depois você fica, É, Bem que podia ter menos relevo, Né? Vai, Grupo 3, Vai lá pro outro lado, Ah, Tá ali, Ó, Acertou alguém, Acertou, Tó alguém, Grupo 1, Vai lá pra frente, Vai, Não fica na frente dos caras, Não, Eles miraram direito, Vai, Coitado, Os arqueiros não estão conseguindo fazer nada ali, Hum, Grupo 1, Vai, Vai pro outro lado, Você consegue, Será? Grupo 3, Corre, Que os caras estão vindo atrás de você, Vocês, Né? Vai, Cara, Atira aí, Ó, Os gananhas atirando, Quantos caras estão perseguindo, Boa, Nossa, Eu não carreguei essa desgraça, Grupo 1, Vai pra cima, Que aqui só tem os caras de longo alcance, Eles vão pegar, Legal neles ali, Vai, Agora eles estão vindo pra cá, Droga, Grupo 3, Pode ir pra cima, Vai, Pronto, Matou aqui um maluco, Quem que é esse? Não sei, Mas não tá legal ele vindo aí, Ixi, Levou na cara, Cagou também, Sem palhaçada, Grupo 3 ali, Fazendo a festa nos inimigos, Boa, Vai, Persiga mesmo, Sem medo de ser feliz, Grupo 2, Pode ir pra cima também, Eu acho que não precisa, Mas pode ir pra cima, Se precisar, Grupo 1, Vocês estão muito lá pra cima, Eu não tô gostando disso aí não, Venham pra cá, Por favor, Se é que vocês podem, Pronto, Tá vindo mais um, Então, Cancela o charge, Chega aí, Beleza, Calma, 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 Tropo 3, Livre pra atacar, Tropo 1, Livre pra atacar, Hum, Droga, Morreu o maluco ali, Olha os arqueiros indo pra cima, Pra tretar com os arqueiros dos inimigos, Eita, Treta arqueira, Vamo, Ah, Não, Não, Vira essa desgraça pra lá, Aí, Ficou com medo, Tá, A gente pode, Simplesmente vazar, Ou exterminar o inimigo, Vamos exterminar eles, É, Basicamente eles quebraram de vez, Perderam toda a moral, Olha o outro lá, Os arqueirinhos atirando, Pronto, Acabou? Acabou, Acabou, Estou desferido novamente, Uau, Não, Pô, Aí é foda, Taca aí, Putz, Eu consigo perder 3 desse jeito, Shibata, Shibata, Você não tem nenhuma grande relação comigo, Será que eu boto de prisioneiro, Ou deixo que, A intenção é pegar o Clã Uda, Né, Pra nós, A Hashiba, A Hashiba, A Hashiba também, Cara, 5 de relação com ele, Captura aí os, Os coisinhas que, Que a gente vai conseguir pegar agora, Menos 200, As tropas usou, Os outros tão fracos, Perdendo bastante gente, Itens no chão, Katana balanceada, Tudo mais, Muito bom, Muito bom, Beleza, Tá, Daria pra poupar uma galera, Dá pra também, Malta de Monk, Faz aí, Faz essa coisa aqui, Master Archer, Iko Monk, Spearman, Elite Sakura, G Samurai, Oda Retainer, Beleza, Ah, Quanta, Quanta gente tem aqui, 528, 528, A gente, É, Eu acho que não tem gente suficiente, Pode, Pode até ser que tenha, Pode até ser que tenha, Deixa eu ver quem que tá aqui, Então, Os prisioneiros comuns, Né, Lord Maeda, Seria interessante matar o Lord Maeda aqui também, Né, Aproveitar, Ó, O Great Lord Yoda tá aqui, Seria interessante acabar com ele logo, Tá, Ah, O cirurgião, Ah, A gente conseguiu aí, Fazer uma missão pra Iana, E, Então, Surrender or die, O V500 contra, É, Não acho que nem preciso, Dane-se, Ordena um ataque, Perdi 12, Lord Maeda fugiu, E, A gente pode recuperar aí, Um pouco das tropas perdidas, Com esses carinha aqui, Se sobrar, Então, Vai, Pega aí um Harid Guard, Beleza, Cadê, Spearman, Retainer, Gunner, Cadê, Pillager de Samurai, Pode ser, Mounted Officer, É, Pega aí o que der, Seçar itens, Tem nada, Beleza, Então, A gente matou aqui, Um monte de gente, Ai, O recrutador chegando aí, Tá, Vamos pegar esse castelinho aqui, Lord, Não sei o que, Dane-se, 270 pessoas que tem aqui, Vamos fazer o Bissige, Bater aqui no castelo, 12 horas, Tamo aí, Nossa, Sério que o carinha entrou assim, A gente não fez nada, Desgraça, O nosso recrutador que foi pra Tsu, Foi destruído perto de Gifu Castle, Que droga, Bom galera, A gente pode fazer o assalto agora, Acho que dá tempo, Acho que dá tempo, Vamos lá, Talvez fique um pouco longo, Espero que vocês não reclamem muito disso aí, Mas, A gente vai fazer o assalto aqui, Começando por, Um tiro básico ali, E da Skirmisher, Bora, Grupo 2, Dá pra ficar aqui atirando os caras, Será? No meio daquela muvuca, Eles não conseguiam atirar, Né? Aqui eles, Têm a liberdade, Plena, Pra poder errar tudo quanto é tiro, Aí ó, E o Shoei, Descendo o cacete nos caras, Como sempre, Esses caras aí representam, Olha lá, Matou mais um aí, Elite, Outro da Skirmisher, Boa, Pronto, Tem uns, Tem uns malucos ali em cima, Antes eu mandar o grupo 2 pra cima, Vamos lá, Tá, Outro portão destruído, Isso aqui parece um castelinho, Bem da hora, Bem legalzinho, Bem fácil de invadir, Bem térreo, Sem aquelas grandes escadas e tal, Não, Não tem muito mistério não, Droga, Bateu ali no negócio, Eu fico cismando, Achando que dá pra atravessar o negócio, Não dá, Beleza, Grupo 2, Para pra cima, Vamos, 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 Lança na Bruna Meires, Cadê? Tem, Tem um maluco aqui, Oh, Caramba, Sai da frente, Pronto, Mal os inimigos chegaram, Dane-se, Tá, Tem alguém ali em cima, Ó, Tem um samurai doidão ali, Matei, Oda Master Gunner, Ó, Mandukai foi derrubado por esse cara aí, Vinguei Mandukai, Opa, O cara atirando vinho aqui, Ó, Na cara dura, Droga, Tá, Onde vocês estão indo? Vocês estão dando a volta, É por ali mesmo ou, Ué, Não é isso aí, Tá, Pronto, Vamos sair daqui, Grupo 2, Siga-me, Ah, Boa, Né, Falar Siga-me, Aí dane-se, Pra onde eles vão, Vão estar sempre perto de mim, Se eu ficar atirando, Vai estar bom, Tá, Sakaitepo, Bom, Não sei o que, Tem aí alguma bala, Bullets, 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 Ai, Ai, Hum, Jogou no chão o rifle, Ah, Dane-se, Tá, Ficou o, O zoadão, Dane-se, Aí, Vamos lá, Não, Tem um cara aqui no meio, Vamos, Quebrei a zoeira, Matos cara, Grupo 2, Fica ali, E aí, Reforços chegaram, Só que tá, Mão, A cor dos nomes aí, Que tá aparecendo, Tá meio perigosa, Né, Novos inimigos chegaram, É, Eu acho que, Grupo 2, Chega aí, Chega aí, Que vai feder esse negócio aí, Todo mundo, Chega aí, Vai feder esse negócio aí, Cara, Anota, Escreve o que eu tô, Tô te falando, E eu não tô conseguindo carregar essa desgraça, Porque esse aqui, É daquele que você não, Não pode se mexer, Né, Grupo 1, Vai pra cima, Vai pra cima, Vai pra cima, Grupo 3, Vai pra cima também, Vai, Vai, Aleluia, Grupo 2, Também vai pra cima de qualquer jeito, E todo mundo, Seja feliz, Tá, Ficar dando reload aqui, De boa, Deixar os caras matar, Mas é limpa, Inclusive, Tá vindo mais inimigo, Né, Deixa eu ver, Tá vindo sim, Assim tá, Tá ligado, Tá ligadíssimo, Será que dá pra atirar em alguém daqui? Tem ninguém aqui, Tem, Tem um maluco ali, Ó, Matei, Bom, Bom, Podia ser pior? Podia, Então, Tá bom, Reforços chegaram, Novos inimigos chegaram, Até aí, Eu acho que eles se encontrarem, Eu não vou precisar, Talvez, Mover essas tropas aí, Não, Os lanceiros, Tão matando pra caramba, Né, Se pudesse matar mil, Boa, Ver se eu consigo acertar aqui, Alguém, Tem ali, Ó, Boa, Matando aqui de trás, Aí, Boa, Vai pra cima aí, Galera, Continua indo pra cima, Ixi, Ó lá, Os caras, Grupo 2, Volta pra cá, Aqui na porta, Talvez a gente consiga, Um alcanço de tiro interessante, Aí, Matou um carinha, Mais ou menos, Né, Podia ter sido melhor? Podia, Tenta mandar os caras lá pra dentro, Ver se tira pelas costas, Tomara eles consigam passar, Sem dar uma de retardado, É, Deram uma de retardado, Droga, Passaram pelo meio ali, De todo mundo, É, Laiar, Viu? Vai, Manda a chart, Senão eles não podem ficar derpando mesmo, Vai, Bate aí nos caras, Deixa eu ver, Nossa, Tá acertando pra caramba, Que bagulho, Grupo 2 podia ficar aqui, Atirando, Vamos deixar eles aí, Vai, Gasta toda a munição, Manda ver, Sakura Officer, Veteran e Voluntar, Opa, Tem uns caras aqui, Querendo fazer maldade, Chega aí, Arqueiros, Vamos ver, Tem uma galerinha aqui, Eu acho que vai ficar ali, Atirando, Trocando tiro, Mas tem uma galerinha aqui, Que eu acho que vai querer dar umas flechadas nesses caras, Hum, Essa zoeira aí, Atirem logo, Atirem logo, Au, 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 Aquele cara lá do fundo, É uma zoeira só, Véi, Au, Que que é isso, Véi, Caiu até o controle ali, Ah, Cadê os caras, Eu acho que eu tô indo pra, Pra saída, Não sei, Não, Não tô, Passei do lado, Tá, Vai, É, Foi o cara lá, Com o bagulho longo, Long dong dos infernos, Bom galera, Vamos deixar esse negócio aqui passar, Que, Que desgraça esse, Ah, O Outblade faz tremer o controle, Por isso que o bagulho tremeu e caiu, Achei que era o gato que tinha derrubado, Bom, Fazer o que, Esse momento já deve ter, Nóia né, De costume, Aquele pessoalzinho, Tendo um filho, Porque, Mano, Você tá de novo com essa laça, Por que você faz isso, Porque eu esqueço, Porque, O certo, Era o Mountblade, Ter ali na entrada, Um baúzinho, Quem jogou o Mountblade, Sabe, Tem um baúzinho, Que você pode acessar o inventário, Dentro do SIG, Então você não precisa se preocupar, Com esse tipo de coisa, Você vai lá, Ah tá, Tô com a arma errada, Você clica no baú, Pega a arma certa, E sucesso, Aí você só troca, Quando você precisa, Por exemplo, Em SIG, O resto das batalhas, Assim no campo, Quando você é pego de surpresa, Você tem que tá com a arma, Que é boa pra, Né, Lutar no campo, Aí, É meio foda, Meio foda isso aí, Faz o que? Vai lá, Quebra pau, Nossa, Tá vindo aos poucos, Essa escadinha aqui, Mata, Véio, Tão vindo aos poucos, Isso tá atrapalhando bastante, Aí, Nossa investida, As reforças estão chegando, Beleza, Morreu, Basicamente geral, Ó o maluco ali, Bom, Eles tão metendo flash também, Né, Quem descer aqui, Vai sofrer, Ó, Olha o que que espera eles, Nossa, Que mancada, E mancada, E ali, Eles tão trocando um pouco de fogo também, Mas, Aí, Já é mais, Outros 500, Os caras tem que acertar lá dentro, Daqui de baixo, Aí é foda, Galera, Chega pra fazer o ataque final aqui dentro, Né, Passar limpa na galera, Só que na, Aquela primeira entrada, Sempre é bem mortal, Flecha tudo com o pelado, Voando na cara dos nossos amigos, Mas, Conforme eles vão juntando cada vez mais gente, Né, A situação vai, Meio que mudando aos poucos, Também não tem mais andares pra subir, Então, Eu acho, Oh, Novos inimigos chegaram, É, Eu achava que era só isso aí, Pelo jeito não é só isso aí não, Vai ter round 2 aí, Pelo jeito, Ei, Laiado, Ei, Felicidade, Vai, Que zoeira, Mano, Que zoeira, É, Essa galera aqui, Acho que vai descer com tudo agora, E levar uns tiros, Na jabiraca lá, Do pessoal que, Infelizmente, Não tá podendo atacar, Eles tão presos lá, Na ordem, De ficar e atirar, Tudo bem, Tudo bem, Vamos ver se a gente consegue, Fazer bom uso, Dessa zoeira aí, Mataram o nubinho, E agora, Eles vão pra lá, Na escada da morte, Porque ela se chama, Escada da morte, Bom, Vocês vão ver aí, Vixi, E passou mais um, Olha o officer aí, O officer tem uma armadura boa, O officer ainda tá vivo, Ninguém tá acertando, Aí, Matou, Quase, 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 Nossa, Que zoeira, Que fuzoeira, Olha isso, Mano, Beleza, Só que, Tem um problema, Ah, Reforços chegaram, Ainda bem, Achei que, Ninguém ia atacar, Porque eles tão presos aí, No negócio, Mas, Tudo bem, Alguns reforços tão chegando, Quanto que é, Será que é bastante, É bastante, Eu acho que agora, Eles fazem, Talvez, A limpa final, Tem uns caras aqui, Que eles tão fazendo, Eles tão querendo trocar tiro, Tá, Entendi, Então, Vamos ver se, Os reforços conseguem, Terminar aí, Com os inimigos, Galera, Subindo aqui, Essa escadinha da morte, Também, Tem um monte, De arqueiro aí, Fazendo a festa, De nossos carinhas, Eles até tão conseguindo, Pressionar, Mas, Complicado, E, Sinceramente, Se, O fato aí, Dos nossos arqueiros, Estarem se juntando, Cada vez mais aqui, Pra não atacar, Tá atrapalhando bastante, Talvez, Se eles fossem pra cima, A gente já ganhasse, Chegou mais, Um reforço inimigo, Dessa vez, O mode no Bore, Normalmente, Isso aí é um, É um reforço final, Não é não? Quando é um mode no Bore, Talvez seja, Talvez seja, Vamos ver aí, O que vai acontecer, Além da gente, Sofrer um grande massacre, Hum, Talvez, Vale a mais a pena, Sair, E fazer outro Siege, Logo em seguida, Pra destravar aqueles carinhas, Mas vamos deixar esses caras, Descer aí, Levar um monte de flechada na cara, Pra pelo menos, Baixar um pouco as forças inimigos, Olha quanta gente, Tem parada, Olha que mancada, Morrer, É muito ruim, Não sei se vocês perceberam, Mas morrer é muito ruim, Viu, Ah, Tá, Nossa, Olha, Os nomezinhos verdes, Aparecendo, Isso aqui é bonito, Isso aqui eu acho bonito, Os caras levando, Ah, Não, Não é isso aqui não, Aquilo ali eu acho bonito, Os caras levando 300 mil flechas, E morrendo aí, Sem ter chance aí, De revidar, Felizmente eles, Talvez estejam sem bala, Ou eles estão frangando mesmo, Porque estão muito perto dos aliados, Aí, Fudeu, Mais ou menos, É bom que às vezes, O fato deles estarem morrendo, Vai liberar mais gente aí, Pra vir reforços de verdade, Que vão subir lá em cima, Pode ser, Mas eu tô achando, Que não é isso que vai acontecer não, Acho que tem um limite máximo aí, De tropas que participam, De uma determinada batalha, Ó, Officer fazendo festa, Não chegou ninguém, Provavelmente não vem mais ninguém, Então, Galera, Próximo sítio então, A gente toma esse castelo, Se vocês gostaram, Já sabe, Deixe aquele seu like, Se inscreva no canal, Compartilhe os vídeos e tudo mais, Links estarão, Como sempre, Na descrição, Por enquanto é só, Valeu, Falou, E aí, Se inscreva no canal, E aí,